Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar sem luz Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confio em vós A velha e tua face A velha e tua face Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós Manda, Senhor E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amar Amar